Viver como Noma Digital, por mais estranho que possa parecer, eu acho que aumenta imensamente a sua segurança. E é claro que todos vocês querem estar seguros. Nenhum de nós quer sofrer nenhum tipo de violência. E, obviamente, o assunto violência é um assunto que a gente sempre fala muito sobre ele no Brasil, porque ela existe e é presente em muitas cidades e assim por diante. É um assunto que preocupa todos os brasileiros, justificadamente. Uma das coisas que acontece, que eu percebo, quando você vira Noma Digital, é que você, na minha opinião, se coloca numa posição muito, muito mais segura. Bom, para começo de conversa, para e pensa. Antes a gente morava no Rio, agora a gente passa a maior parte do ano fora do Rio. Se o Rio é um lugar perigoso, bom, a gente não está mais nesse lugar perigoso na maior parte do tempo. Isso sozinho ajuda a aumentar a segurança. Mas não é só. A maioria dos lugares que a gente visita são lugares extremamente seguros, onde a chance da gente sofrer um assalto, um roubo, qualquer coisa que seja, é bastante baixa. Então, essa sozinha já é uma razão pela qual viver como Noma Digital aumenta a sua segurança. Mas eu acho que a razão principal, talvez mais profunda, é a seguinte. A história mostra que a gente tem uma capacidade como ser humano bastante grande de cometer grandes besteiras e, inclusive, reverter conquistas que a gente teve. Porque se você olhar como é que a evolução acontece, ela acontece em ondas, sabe? Avança e volta, avança e volta. Então, não é como se só houvesse avanço. Toda vez que existe um avanço, daqui a pouco existe um retrocesso. Daqui a pouco avanço e novo, retrocesso. Só que, às vezes, esses períodos de retrocesso são bem longos. Por exemplo, a catástrofe que foi a Revolução Russa e tudo o que aconteceu depois. Ela aconteceu em 1917. A União Soviética encerrou em 1989. Então, foram 70 anos de retrocesso em vários aspectos por causa de um erro que foi cometido lá em 1917. Então, assim, é muito sério isso. Os retrocessos existem. Pare e pense o seguinte. E se você estivesse, justamente, lá em 1917, dentro da Rússia, quando aconteceu o problema? Você ia, então, ter que conviver os outros 70 anos com essa desgraceira que eles fizeram lá. E o que eu estou querendo dizer com isso daqui? A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer com o lugar em que a gente mora. Se vocês pegaram os nossos vizinhos aí, a galera na Venezuela, até 10 anos atrás, estava tudo bem. Talvez até melhor do que estava o Brasil. Ao longo dos últimos anos, aquelas pessoas que, eventualmente, não saíram da Venezuela, elas se colocaram numa posição extremamente complicada para sobreviver. Porque elas estão num lugar que virou, simplesmente, o caos. E o que isso tem a ver com a questão da segurança? Eu acho que, quando você vive como nômade digital, como você aprende a se movimentar pelo mundo, você também aprende a olhar para movimentos e falar assim, opa, esse lugar aqui é melhor eu não ficar aqui, não. Foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente foi para a Venezuela em 2011, o plano era ficar duas semanas e, depois de quatro dias, eu falei, vamos embora daqui, que esse negócio não está maneiro, não. 2011, tá? Veja, o ponto é, se você é uma pessoa que não se move pelo mundo e que está o tempo todo ali atrelada ao seu país e achando que vai estar tudo sempre bem, você tem que repensar esse conceito. Porque, em vários lugares do mundo, estava tudo muito bem até ficar tudo, de repente, muito mal num piscar de olhos. Eu vou contar, só para terminar, uma história rápida. Está, inclusive, lá no nosso livro. É uma pessoa que a gente conheceu em 2013, na Turquia, o Mawaheb. A gente conheceu em Istambul. A história do Mawaheb, basicamente, é o seguinte. Ele é da Síria, ele é de Alepo e ele era estudante de computação, como eu fui, da UFRJ, como tantos outros estudantes de computação aí no Brasil. No início dos conflitos lá na Síria, em 2012, ele fez algo nas férias da faculdade que ele fazia com frequência, que era pegar um ônibus e ir para a praia na Turquia. Vocês olharem no mapa, vocês vão ver que Alepo é uma cidade relativamente próxima da Turquia. E ele foi tirar duas semanas para ir para a praia na Turquia. E o que aconteceu foi que, exatamente no meio dessas duas semanas, a coisa explodiu na Síria e ele não conseguiu voltar para casa. Até hoje, nunca voltou para casa. As fronteiras foram fechadas, ele não conseguiu voltar. E ele teve que dar um jeito de tentar se virar na Turquia. E ele passou um ou dois anos tentando se virar na Turquia. E ele passou fome, ele teve tudo quanto é coisa que você imaginar. E eu estou falando de um cara igual a gente, assim, tá, galera? Tipo, o cara estava ali na faculdade dele de computação, vida normal. Na Síria, a vida era totalmente normal e em vários aspectos melhor do que a vida no Brasil. Por exemplo, não havia preocupação com segurança, não havia preocupação de, tipo, alguém vai levar aqui o meu notebook. Nada dessas coisas existia lá naquela época. E aí você fala assim, mas isso jamais poderia acontecer aqui no Brasil. Porque você começa a andar pelo mundo, você vê que a história é um pouco mais complicada. Então, assim, quando você vive como uma digital, uma das coisas que acontecem é que, pelo fato de você se movimentar pelo mundo, você consegue desenvolver um certo faro, talvez mais apurado, para a possibilidade de problemas sérios acontecerem em qualquer lugar, que seja incluindo o seu próprio país de origem. E se você já está habituado a se mover pelo mundo, se você começar a farejar que alguma coisa não vai dar muito certo por aí, você não vai ter grandes dificuldades de sair fora e ir para um outro lugar. Mas uma pessoa que não está acostumada a se movimentar, ela vai ficar agarrada lá até não poder mais. Ela não tem preparo para lidar com uma potencial situação de ter que sair fora porque o país dela virou uma Venezuela ou qualquer coisa do gênero. E isso, em parte, explica, por exemplo, para as muitas pessoas, a maioria das pessoas que não saiu da Venezuela, apesar de ver notoriamente todos os dias o país caindo aos pedaços. Então, parte da razão pela qual vocês, na minha opinião, se tornam mais seguros quando se tornam normas digitais, é que vocês passam a ter uma preparação e o costume de viajar e de se mover em diferentes países sem que isso, de alguma maneira, assuste ou preocupe vocês. E isso é bom, porque vocês, se tiverem algum dia, Deus nos livre de sair fora porque virou o caos, vocês vão saber fazer isso. E vocês vão estar preparados para fazer isso.